Vamos seguir por aqui com a informação pra você. Você sabia que é possível fazer a conversão de uma multa de trânsito por advertência? É isso mesmo, muitos motoristas não conhecem essa possibilidade que vale pra infrações de natureza leve ou média. A gente tem uma reportagem pra te contar os detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. As multas são classificadas pelo Código de Trânsito Brasileiro em quatro naturezas. Leve, média, grave e gravíssima. Para cada uma delas, há um valor diferente a ser pago e uma pontuação que, ao ser acumulada, pode resultar na suspensão do direito de dirigir. Mas você sabia que é possível trocar algumas multas por advertência? Esses motoristas que dirigem há anos ficaram surpresos, pois não sabiam. Eu tenho muitos anos que eu dirijo moto, mas eu não sabia. Não, eu não sabia. Não sabia disso, não. É bom estar informado a respeito, porque às vezes nós nos desgastamos, ficamos preocupados quando chega uma multa, uma notificação, e eu não tinha ciência dessa informação. Essa troca só é possível para os motoristas que cometeram uma infração, de natureza leve ou média, de acordo com o Waldir Soares, presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. Na verdade, as pessoas pensam que os órgãos de Detran são só fiscalização e punição. Não, nós também fazemos educação. Além das baladas educativas, existe também a possibilidade. Você que cometeu uma infração, apenas uma média ou leve, nos últimos 12 meses, a possibilidade da conversão em advertência. E aí ele pode usufruir, existe a possibilidade de concessão de redução do IPVA e outros benefícios legais que esse motorista vai poder ter, usufruir. Então é muito bom você dirigir corretamente e o Detran aproveita para premiar os bons motoristas. E eu estou sujeito a um erro, você está sujeito, quem está nos assistindo, está sujeito a um erro, mas um pequeno erro tem que ser perdoado. E assim faz o Detran. No caso das advertências, os motociclistas e motoristas de todo o país não acumulam pontos na carteira e não precisam pagar pelas multas. Por isso, esse tipo de penalidade tem um caráter educativo aqui no Brasil. Fiscalização, primeiro a fiscalização. A gente não abre mão da fiscalização, mas depois a educação. E o bom senso das autoridades de trânsito em fazer essa conversão. É pensar não apenas em arrecadar, mas também em educar. Mas como fazer para ter direito ao benefício? O Detran facilita para você. Você não precisa ir numa unidade VAPVUP, vir no Detran Sede ou numa Siretran. Automaticamente o nosso sistema já capta essa situação de apenas uma advertência, uma buzinada, uma luz alta e a gente faz a conversão. E você vai poder usufruir de todos os benefícios que estão na lei, que lhe concede, é como se você não tivesse tido nenhuma autuação. Já esse motorista discorda da medida e acha que isso pode causar ainda mais acidentes, justamente pela despreocupação dos condutores em seguir as leis de trânsito da maneira correta. Acho que as leis do trânsito deveriam ser mais rígidas, né? Por conta dos excessos, dos grandes acidentes, mortes. Então, eu acho que não deveria ter essa flexibilização, não. Em que pesa, às vezes a gente erra por algum vacilo ou outro, mas a gente não deveria ter isso, não. Apesar de ser comemorado pela população, o DETRAN esclarece que esse benefício não atende todo tipo de infração. Responsabilidade e consciência no trânsito sempre são a prioridade. Algumas dessas condutas são tipificadas como crime na legislação penal e o acúmulo delas pode levar a você ter que fazer um curso de reciclagem, perder a habilitação. Essas, infelizmente, não têm perdão. Está aí uma alternativa, né? E um estímulo também para que os condutores tenham uma consciência maior quando pegarem o carro ali. Tem que se lembrar sempre que está com uma ferramenta importante, né? Uma ferramenta que pode ser muito perigosa. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte para a gente ter um trânsito cada vez mais seguro. Ah... Ah... Ih... Ih... Então, vamos lá.